Vamos lá no Instituto, tem um bagulho pra vocês lá, tem um bagulho pra vocês lá. Surpresa, caralho. Sério isso? Sério? Caraca, mano, tem tudo gordinho agora, sério isso? É, pô, boa. Surpresa, irmão. Tá tudo. Obrigado, mano, como sempre. Eu tô acostumado com a surpresa ali. Tem ali lá embaixo pra nós poder, pra quem poder vir aí, fortalecer. A surpresa é Drill. Derrubou também. Falei que tinha surpresa. Bora, bora, bora. Agora sim, vai começar a nossa parte. Isso, tá novo. Bora, troca. Plantar semente. O lugar que tá começando a andar, vou plantar semente. Se dedicar, na frente rola o patroto. E aí, ó. E aí, ó. É nosso, porra. Aí, ó. E aí, vambora, rapaziada. O Demar faz a da Marca Pica, caralho. O Remenor. Aí, ó. Quem não é, não se mistura. Fala. Toma aí. Onde nós tá? Fala. Aqui é São Cristóvão. Tweeti. Pega a visão, rapaziada. Só os cria, sabe? Entendeu ou não entendeu? Não é qualquer um que passa por aqui, não, viu? Eu entendi. A gente é nele. Fala mal, mal. Valeu. Valeu. Visão, ó. Chegamos aqui na área do nosso mano, o John. Acho que ele vai descer aqui. É um irmão nosso, colaborador, milianos. Moleque sonhador. Tá no corre das missões aí dele de arte. Vivendo o sonho, fazendo acontecer. Então, mano, vamos aproveitar pra andar no Jean. E ele também apresentar um projeto dele que tá aí, né? Alguns projetos pra poder mostrar pra vocês aí que é possível viver do corre. Eeeeeeeeeee! Esse é o design do John, mano. Conseguiu fazer renda. Conseguimos. Valeu, John. E essa aí que é nova? Vamos fazer a visita na casa do monstro aí, ó. Pega a visita do monstro aí, ó. Fala, tamo aí, zona norte. Bem-vindo. Máximo respeito, rapaziada. Aí, ó. Quem faz o corre não espera acontecer não, valeu? É isso. É isso, é isso. A ideia é essa. Vemos aqui falar sobre isso. Tá onde? Vambora? Vambora. Vamos dar uma olhada aqui pela área pra mapear, mostrar pra vocês um pouquinho do que eu faço. A quadrinha ali onde eu comecei a andar de skate, primeiro olhinho e tal, segurando a grade. Vambora. Olha, minha casa ali, ó. Tá já vendo gente ali mó tempão. Olha as crias aí. Falei, rapaz. Valeu, e aí? Tudo bem? Certinho? Valeu, mano. Não lembro, não lembro. Não lembro. Era pequeno, mas não era tão pequeno assim, né, pô? Porra, muita gente. Aí, ó. Essa é a do pai? A tua. Que delícia. Aí rolou aquele gift, tá te esperando aqui há 75 anos, mano. Consegui colar, moleé. Aí a camisa ali. Ah, tesouro. Aí. Ih, tá no site. Comprar lá, compra lá. Tá no site. Chama a direct. Fala aí. Tá ganhando? Atenção, velho. Onde tudo começou. Olha. Olha aí, beleza? Colab com o Gabo. Merda, velho. Colab com o Gabo. Colab com a Cinei com a Red. É, aí foram seis ilustrações diferentes, né? Na real foi uma coleção que eu fiz com eles, mas toda com a minha identidade com os personagenzinhos, contando um pouquinho da história. O personagem é mais em forma de gratidão mesmo por tudo que o Skate Jam proporcionou. Conheci pessoas como vocês todos. E o Grafite do Escria, fala aí. O Grafite do Escria, ele. Passamos por lá hoje. Volta o tape. Trabalha, Bilão. É isso, mano. Esse aqui é onde você está. Bora, amigo. Como é que está comigo? Bora. Vai voltar, mano. Não merece, filho. Vai voltar, mano. Bora, bora, bora. Valeu, John. Vamos aí, rapaziada. Isso aqui sabe o que é? Isso aqui é a conquista dos irmãos que não desistem do sonho. Faz acontecer, olha. É isso. É acreditar. A real foi onde tudo começou. Comecei a andar de Skate naquela quadrinha ali de cima. Andava aqui. Andava o Joaninho. Andava aqui. Com o irmãozinho. Aí, é isso. Comecei a andar ali em cima. Conheci a galera. Conheci esse moleque aqui, olha. Que está ali. Ele tinha 11 anos. Já andava comigo. Graças ao pai dele que está aqui hoje também. Eu pude conhecer várias outras rampas. Tinha muita seta. Ele já tinha carro na época. Ele levava gente. Depois de um tempo, fiz um trampo com a firma. Depois de muito tempo. Já conheci o Lucas do Aterro de anos atrás. Embora ele com certeza não lembre. Ele era minúsculo também. Mas... Qual trampo foi isso aí? O primeiro que eu fiz foi do baile de Juiz de Fora. Baile de Ademar, Juiz de Fora. Lança. Juiz de Fora. 2017, se eu não me engano. Ah, tem ali já o grafite, né? É, aquele grafite ali foi de um projeto que rolou aqui na área. Chamado K.R. Putra. Eles chamaram, convidaram... Acho que 25 a 30 artistas do Rio de Janeiro. Cada artista pintou em um pico diferente. E aí eu tive a ideia de pintar aqui na área. Porque a parada que eu faço hoje em dia é linkar arte e cultura. Tipo... A trazer boas mensagens de paz, de amor, de construção. Eu acho que é mais do que importante ter esse contato com as crianças e tudo mais. E aqui é cheio de crianças o tempo todo. Talvez elas tenham uma oportunidade mais rápida do que eu não tive. Que é tipo, acesso à arte, à cultura, ao grafite. Quando eu me formei, eu sempre tinha que ir para as exposições, etc. Sempre tem um centro, zona sul. E aqui era sempre muito precário. Então eu luto para que essa recorrência meio que acabe na área, entendeu? Então eu estou fazendo esse corte para isso também. Aí ali se tu pôs lá, o QR Code pega. Tem uma página que fala do meu trabalho, fala sobre mim. Mais ou menos isso tudo. Começou aqui, cara. Com eu e John aqui. Juan também, que hoje faltou. A gente andando ali na pracinha aqui. E aí a gente começou a evoluir, né John? Começamos a evoluir e tal. Aí, pô, começamos a ir para a rampa e tal. E foi isso. É, lá em Real. Aí a gente começou a encontrar uns doidos aí lá na rampa. É o primeiro skate, eu andei aqui, ó. E eu andei na teladeira dele. Tem imagem em minha? Tem imagem em minha? Tem, tem imagem em tua. Tem imagem em tua. Acabei de descobrir que tem imagem em minha no X Games de 2003. Para quem não está ligado, eu já participei do X Games. Era convidado do Junior. Eu fiquei em terceiro. Final do churrasquinho que Deus o tenha é segundo. Jefferson Bean primeiro. Participou o Gimba também. O Gimba também. O Gimba estava. Teve um moleque que mandou um Hurricane lá, que eu não sei quem era, mas andava demais. Só lembro da manobra. Tive mó galera. Tive mó galera. Relique rapaziada, é quase 20 anos no carrinho, não tem como. Respeita a força. Que isso, cadê ele? Acerta um. Hoje ele mandou duas seguidas. Tá inspirado. Tá inspirado. Viu? Tá inspirado, hein? Tá inspirado. Arromou o patrão, né? Porra, papo reto. Tem um ali, tem barulho na pasta aqui. Tem um aqui. Então, rapaziada, chegamos aqui num pico, num spotzinho que eu pintei. A minha ideia é revitalizar alguns espaços aqui da minha área, da Zona Norte, né? Eu trabalho com design já há muito tempo e tô nessa área também da arte urbana. Eu já tenho, acho que, pra fazer três anos aí, permeando mais ou menos. E aqui foi uma conexão também. A arte urbana e o skate estão sempre conectando pessoas. Esse mano aqui é lá de... Esqueci o nome do lugar. Mas aquele ali é de Brasília. Esse aqui é do Rio, mas é lá pra cima. Esqueci o nome mesmo do lugar agora. É o mano Sark e o mano mão. De Brasília, a gente pintei esse cadacinho aqui. Aí mais ali na frente também tem um outro pico. Aí cai no buraco. E mano, vale lembrar também do nosso rolê que a gente fez de Barcelona, hein? Não, lógico. Tamo aí, cara. Hoje me apareceu uma lembrança lá do rolê de Barcelona. Porra, mó saudade. É, rapaziada. Acompanha aí nossos vídeos de lá. Vai lá na descrição também vai ter alguns links, hein? Com certeza. Primeira vez que eu saí do Brasília, fui com esse cara aqui. Bora, John. Bora, John. Fez assim mesmo. Bora, John. Não, acha que eu não vou. Bora, John. Vambora. Não acha nada não, meu irmão. Pra passar fome aqui, passa fome lá. Pior que em nenhum momento passamos fome. Esse bagulho é 100%. Já passou essa época. Mas é jeito de falar, rapaziada. É o seguinte, mano. Tem que botar a cara, mano. Tem que botar a cara. A ideia quando falam que o não já tem é real, mano. A falta já existe. O resto que nós vamos correr atrás de lucro. O começo é partir do primeiro passo, né, mano? Total, mano. Dá o primeiro passo aí, ó. Pega a visão. Corrida hoje. Corrida hoje. Corrida hoje. Vitória amanhã. É isso. É isso. Esse daqui é um outro painelzinho que eu fiz também há pouco tempo. E a minha ideia é essa, rapaziada. O personagenzinho que eu criei. Esse daí é o Mr. Pop. É em forma de gratidão mesmo por tudo que esse carrinho aqui já deu. As pessoas que eu conheci, os lugares. e a ideia é sempre levar uma mensagem positiva para a galera, né? Que a gente está sempre cheio de coisas ruins, solução sonora, ambiental, enfim. Acho que a gente tem que ter uma vírgula no meio dessa correria, um respiro de paz, um respiro de coisas boas, né? Que a gente merece também. Total. É isso. Chega de chibatada pra cima. Ali tem outro trampo também, mas aquele ali é comercial. Olha o tamaninho. É bem pequeno, ó. Caralho. Só o muro todo. Olha lá. A gente daí foi graças ao grafite. Então elas viram um trampo meu ali, curtiram, entraram em contato e fluíram. Então é isso. Acredita no teu corre, acredita em você, mano. Que uma hora dá certo. Já deu. Já deu, cria. Já deu, rapaziada. Tem que dizer. Esse mano se esforça pra cá. Caralho pra fazer as coisas acontecerem. Então não vem essa de falar que é difícil não, mano. A gente não... Pode até ter nascido com talento que ajuda. Mas, rapaziada, mais da metade do corre é persistência. Valeu? Tá sempre em constância. Sempre fazendo. Sempre fazendo. Sempre fazendo. Não tem boeiro mais na ZN, hein? Atividade, hein? Não tem boeiro mais na ZN, hein? Levaram o boeiro todo, cria. É o velho, mano. Não tem mais boeiro na ZN, hein? Tem mais loja aqui. Vamos pra onde, tesoura? Partiu engenhar agora. Valiazinho com os crias. Vamos que bom. Tá na hora de manobrar. Bora. Pará, mano, é um taxista. Empina, porra, vai. E aí, mano. Empina. Empina. Partiu. Jogamos, jogamos, agora é hora. Agora é hora, agora é de verdade. A lenda tá de volta. A lenda tá de volta. Street aqui é lixo, né? Já temos vários rolés, quero voltar aqui. Queria ter chegado mais cedo, mas, mano, a correria hoje foi sinistra. Mas tá dando tudo certo. Tamo chegando na reta final desse Avelife. Reta final desse dia. Eu sou inscrição pra andar, conhecer mais do mundão. Tô apresentando pra vocês o trabalho do John. Melhoria lá com a Thug9. Depois eu falo melhor sobre isso. E é isso, mano. Dar um rolé, fazer um test drive com o tênis da Compa esse novo. Vim encontrar os amigos aí. É isso, galera. É isso que eu quero da minha vida. Graças a Deus, tá acontecendo. Olha quem colou, olha quem colou. Que rei, tô na área. Brota. Olha o Lili, olha o Lili na remadinha. Aí, Daniel, tu vai se amarrar nesse tipo. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Lili, rapaziada. Bem-vindo ao Engenão, meu irmãozão. Olha, um nome pra Deus, você vai se amarrar nesse tipo. Ele vai tá com a gente vindo aqui pra frente. Se eu quiser. Lili, mano. Lili, meu irmãozão. 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 Vai, 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 first try, first try! Vamos, Dri! 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 Olha o Dri aí, rapaziada. Dava de skate nas antigas. Está no rap. Fala! Fala! Aulas cria! Vai, chama! Bora! Vamos! Vamos! Vem ali assim, agora é? O que fazer para sair dessa situação? Desempregado em pão, uma preocupação. Ninguém da divisão, ninguém confia. A vida desse homem para sempre foi verificada. Então, estou nem precisando andar, né? Que bom! As pernas estão quebradas na escadaria, naquele saco. Semanas de material, subindo e descendo o morro. Ainda bem que o Guilherme está salvando. Fala! Deu gás na sessão, vai! Trabalhando! Não tem prazo para voltar. Já fazem 5 dias, só 10 horas. A rua está agitada. Uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Vocura violenta. De prima! Estourou o protamão, estava embriagado. De prima, vai ter que filmar depois em lua, né? Não tem como. Vai, querido! Pela rua, o pobre do elemento. O inevitável lixamento. Imaginem só. Ele ficou bem feio. Não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas. E falam sobre o poder, é destrutivo dela. Por outro lado, promove e ganham muito dinheiro. Com o alto que é vendido na favela. O papo sabe, ele sai e fala. Dá um belê. Não acredita no que veio, não daquela bandeira. Crianças, gatos, cachorros... Tá valendo! Tá valendo! Tá valendo! Valeu! Fala não! E o Cavalheiro, o Cavalheiro! Vai! 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 Vai lá! Vai lá! Uh... Ficou famoso, virou notícia. Vendeu dinheiro no jornais. Que isso, rapaziada? Então nem precisa andar, tá? É! Valeu, John! Não! Um futuro melhor, não quero morrer assim No microalteiro qualquer Um indigente, sem nome, sem nada O homem na estrada Olha a porra atrás Aí, chãozinho Que isso? Viu todos Adelaif mesmo? Todos Agora tu tá num, porra Mó tempão que eu não colo Vários moleques, mano Da cena aqui, fazendo, hein Fazendo bonito, do jeito Mas bem antes da ressaca Ele foi julgado Arrastado pela rua, o pobre do elemento O inevitável lixamento Imaginem só Ele ficou bem feio, não tiveram dó Os ricos fazem campanha Contra as drogas E falam sobre o poder, é destrutivo dela Por outro lado, promove E ganha muito dinheiro Com o alto que é vendido na favela Empapuçado, ele sai e vai dar um rolê Não acredita no que vem, não daquela maneira Crianças, gatos, cachorros disputam palma a palma Seu café da manhã, na lateral da feira Molecada sem cultura, eu já consigo ver Só vou na escola pra poder, apenas nada mais Como é que vão aprender, sem incentivo de alguém Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz O mano meu tava ganhando um dinheiro Tinha comprado um carro, até Rolex tinha Foi fuzilado a queimar roupa no colégio Abastecendo a pleboisada de farinha Ficou famoso, virou notícia Rendeu dinheiro aos jornais Cartaz à polícia Vinte anos de idade Alcançou os primeiros lugares Superestado, notícias populares Uma semana depois, chegou o crack Gente rica por trás Diretoria Aqui periferia Miseria de sobra Um salário por dia Garante a mão de obra A clientela tem grana e compra bem Tudo em casa Costa quente de sócio A pleboisada muito louca até os ossos Vender droga por aqui Grande negócio Sim, ganhar dinheiro fica requevir Quero um futuro melhor Não quero morrer assim Não nem procério qualquer Um indigente sem nome, sem nada Um homem na estrada Música Assaltos na redondeza Levantaram suspeitas Logo acusaram Uma favela para variar E o boato que corre é que esse homem está Com seu nome lá Na lista dos suspeitos Pregada na parede do bar A noite chega um clima estranho no ar E ele sem desconfiar de nada Vai dormir tranquilamente Mas na calada Caventar os seus antecedentes Como se fosse uma doença impurável No seu braço No seu braço a tatuagem Deve ser uma passagem Cinco sete na lei Do seu lado não tem mais ninguém A justiça criminal é implacável Tirou sua liberdade Família imoral Mesmo longe do sistema carcerário Te chamaram pra sempre De ex-presidiário Não confio na polícia Raça do caralho Camussa Flip cola que é uma delícia Comfortável Onde encontrar? Aqui na descrição Obrigado, Converse Deixar o pai forte Converse comigo, bebê Fala, esse aí já veio do pai Acaba, né? Vai, Rio Free pra nós ir embora Vai! Eeeeeee Olha esse ramo, né? Eeeeeee É isso, rapaziada Missão cumprida E aí, curtiu a sessão, Cria? Hoje foi bom, hein? Obrigado, hein? Representou Ó Testado, aprovado Vamos partir, rapaziada Tá em casa Sempre bem-vindo Muito obrigado Tamo junto Falou aí Prestigiar o trampo, o rolê É nóis É nóis, João Valeu, rapaziada Todo mundo fortalece o nosso corre Esse foi mais um dia comigo Não acabou ainda Mas estamos despedindo dos meus amigos aqui Vamos partir, sei lá, pra Bangu Pra onde que nós vai Vamos ficar com o Armandão agora Bora, parte o Vemingão, jogando É isso aí, Demar É isso aí, Demar Vem que vamo Valeu, galera Valeu Tamo junto Ihhh Testado, aprovado, Bombas Valeu, Tang Valeu, Damian Valeu, Julia Valeu, Armandão O geral que brotou Deixa aí o comentário Like Se inscreve no canal Valeu Beijo O Demar foi da marca Pica Caralho, o Rio Menor Tchau 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 Tchau